Fala, Ark! Tudo bem com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TypeScript, mais especificamente se vale ou não a pena você incorporar ele no teu dia a dia para aplicações corporativas. Então, bora lá! Ark, fazendo aqui um papo reto contigo, para para pensar no seguinte. Node.js é uma tecnologia muito top, muito legal. Eu gosto demais de fazer codificação de JavaScript pura. Mas o que acontece? O JavaScript é tão aberto, te dá tantas possibilidades, que você acaba não conseguindo seguir com o padrão quando você tem ali várias pessoas trabalhando contigo, um time grande, né, Ark? Então, o que acaba acontecendo é que fica complicado para você garantir ali que está todo mundo seguindo ali exatamente uma forma de escrita. E aí acaba tendo outros problemas, do tipo, tem desenvolvedores que vêm do mundo Java, do mundo .NET, e que estão começando ali a fazer microserviços em Node. E aí, o que eles trazem de bagagem? Eles vão querer usar práticas que eles já tinham ali em relação ao uso de IDE, em relação a padrões de projeto. Muitas vezes, embora não seja a linguagem mais aderente para se aplicar padrões de projeto do Goff, que a gente está falando aqui, por quê? Porque o JavaScript não é uma linguagem orientada a objetos. Como você sabe, Ark, Node.js é uma linguagem orientada ali a eventos, tá bom? Então, existem outros padrões de projeto que são mais aderentes para esse tipo de paradigma. Mas, mesmo assim, se você quiser aplicar padrões de projeto dentro do JavaScript, fica fazendo isso com o prototype, fica um pouquinho esquisito, Ark. Então, vale muito a pena você aplicar o TypeScript. O TypeScript vai te ajudar com isso, porque você vai conseguir trabalhar com palavras-chaves ali, que vão te dar ali uma fluidez, né, que vai fazer com que pareça que você realmente está trabalhando com classes, com interface, etc. E aí, o TypeScript, ele faz um transcript, né, ele transforma aquele código em JavaScript. Então, por exemplo, o TypeScript, ele já vai fazer um transcript automaticamente para você no ES5, evitando que você tenha as preocupações ali em relação a suportar ou não a palavra-chave classe, por exemplo. Então, ele padroniza isso para a gente e deixa a gente trabalhar com muito mais flexibilidade. Se você quiser, você consegue facilmente mudar, tá, para ES6, por exemplo. Basta abrir o tsconfig, né, por padrão, se você estiver fazendo uma aplicação com TypeScript, você tem que ter ele ali, ter o tsconfig, né. Ainda assim não, né, Ark, você não consegue dar lá um tsc-w, para ele ficar compilando automaticamente, gerando JavaScript. Então, o tsconfig é importante para isso, né. E com o tsconfig na mão, você consegue mudar ali a versão do ES, né, em vez de ser ES5, você pode mudar para ES6. Mas não tem grandes vantagens em você fazer isso, tudo bem? Porque o TypeScript, ele vai deixar o código exatamente igual, vai suportar as mesmas palavras-chave, tanto para ES5, quanto para ES6. Legal? E aí tem uma outra grande vantagem, né, que todo mundo comenta, que é a questão do inteligência das IDEs em geral. Muita gente está usando o Visual Studio Code, e no Visual Studio Code, em especial, fica com uma fluidez incrível o teu código. A dependência, né, entre as classes, interfaces e tudo mais, ele traz tudo muito bonitinho, muito organizado. Não é só no Visual Studio Code que a gente tem isso, no AppStorm também tem, em várias outras IDEs, tá, o Atom, etc. Então, vale bastante a pena o TypeScript para isso, tá, para a manutenabilidade do teu código. E aí, tem drawback? Claro que tem, né. Você vai ter duplicado, praticamente, o código-fonte, né. Você vai ter em TypeScript e em JavaScript. Você vai ter que carregar esses dois aí, até você gerar a versão compilada, vamos colocar assim, né, transcriptada do teu código. Você vai ter que, de certa maneira, conviver ali com os dois códigos. É claro que as IDEs facilitam bastante para a gente, né, Arq? O WebStorm, por exemplo, ele esconde tudo. O Visual Studio Code também tem como fazer isso, né, para não ficar dois arquivos em imensa lista ali de busca, né. Mas, acaba sendo um drawback, acaba sendo um pequeno problema, um incômodo ali, um passo a mais para você fazer um deploy, né, você vai ter que fazer ali um transcript do cara. Às vezes dá erro, às vezes tem warning, né, no transcript ali, pode ter algum tipo de problema, pode ter faltado a referência de algum outro cara externo para melhorar a tua inteligência, ele vai ficar dando warning ali, vai ficar com uma linhazinha embaixo. Então, sim, tem alguns contrapontos, mas eu diria que, em geral, a gente tem muito mais ganhos do que drawbacks em se adotar TypeScript. Então, em geral, quando eu implemento, aqui na Arq, principalmente, microserviços usando o Node.js, a gente vai sim para o TypeScript, a gente usa sim o TypeScript. Ainda porque a gente tem uma galera que conhece mais Java, mais .NET, e aí, para eles, fica muito mais intuitivo um código usando o TypeScript. E só respondendo a uma pergunta que todo mundo me faz, o TypeScript, ele faz uma compilação, né, ele faz um transpire, ou seja, ele muda de uma linguagem para outra. Porque o JavaScript, ele também é scriptado, né, ele não é compilado. Você não gera um binário para rodar dentro do Node, né, é rodado no JavaScript, tá bom? Então, ele faz simplesmente um transpire, ele transforma de uma linguagem, que é o TypeScript, com class, tudo bonitinho, em JavaScript puro. E não só puro, como também otimizado. Isso que é legal também, é outro ganho que a gente acabou não falando aqui no conteúdo. Tá bom, Arq? Essa dica foi útil para você? Então, deixa aquele like maroto para a gente. Super abraço e até a próxima! Tchau, tchau!